Bebê Tim Bebê Tim Bebê Tim Família de Dedos Mexa, 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 mexa os seus dedos Mexa, 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 mexa e pare Uau, eu quero brincar Onde está o dedo papai? Dedo papai, dedo papai, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Onde está o dedo mamãe? Dedo mamãe, dedo mamãe, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Onde está o dedo irmão? Dedo irmão, dedo irmão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo irmão, dedo irmão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Isso é divertido! Mas, onde está o dedo bebê? Dedo bebê, dedo bebê, onde está? Hum, aha! Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo papai, dedo mamãe, dedo irmão, dedo irmã e dedo bebê Somos a família de dedos Mexa, 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 mexa os seus dedos Mexa, 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 mexa e pare! Aperte o botão e inscreva-se!